O assunto de hoje é agricultura e também pecuária. Eu estou aqui com o gerente técnico da SUGESO, Eduardo Silva e Silva, que vai falar pra gente de um produto que já é usado na agricultura, que é o sulfato de cálcio. Então, começo te perguntando, lá na agricultura, que benefícios traz o sulfato de cálcio como fertilizante? Vários. Eu vou citar três principais. Construção de perfil de solo, que é o que o nosso produtor, principalmente o gaúcho, tem buscado. Porque hoje o produtor não se pode mais dar ao luxo de sair comprando terra. Ele tem que explorar a profundidade. Explorar a profundidade é fazer a planta enraizar mais. Então, já estou trazendo outro, enraizamento. Planta melhor enraizada, come melhor, bebe melhor. Estou trazendo o terceiro. Planta que come melhor e bebe melhor, suporta melhor ao estresse ambiental. Fora isso, é uma bomba de cálcio-enxofre. O produtor gaúcho, principalmente, já está ciente, está careca de saber. Porque a planta não sobrevive só com o NPK. Então, o sucesso do produto na lavoura, o sulfato de cálcio-granulado, ele consiste em uma bomba de cálcio-enxofre necessário para a planta ter altas produtividades. Bom, além dessas características ótimas aí que o produtor busca na sua lavoura, está chegando a inovação de sulfato de cálcio para a pecuária. Isso, isso é uma tecnologia que nós fomos buscar depois de um longo período de pesquisa. Tem pesquisa internacional, inclusive. Nós temos uma matéria-prima à base de sulfato de cálcio, não quer dizer que ele é sozinho, altamente reativo. O que significa isso? Quando eu aumento a reatividade desse produto para cama animal, por exemplo, eu não preciso usar muito, porque ele é tão reativo que eu uso pouco e trago já excelentes benefícios. Só que assim, não basta ser o melhor, ele tem que ser rentável. Então, a tecnologia pensa também no benefício no bolso do produtor. É por isso que o nosso compromisso é aumentar a reatividade para usar menos, ter alta eficiência, abaixo custo, com grande lucro. Para vocês terem uma ideia hoje, em torno de 2 kg a 3 kg por m² de cama de gado, de 450 gramas a 750 gramas por m² na avicultura. Excelentes resultados. Melhoria de bem-estar animal, efeito na conversão alimentar, ganho de peso, menor mortalidade, maior durabilidade da cama, o produtor não tem que ficar toda hora trocando e investindo na troca da cama, e maior durabilidade nas instalações, porque esse produto ajuda a segurar um gás, que é o amônio, o amônia, e isso faz com que as estruturas metálicas tenham maior durabilidade. Falando de forma prática, quem cria lá aves, ou quem cria gado de leite, gado de corte, tem muito esse problema com a umidade lá na sua cama, né? Às vezes tem que colocar os ventiladores para secar, o gado fica lá encolhido, perde essa questão de bem-estar animal, que nem você falava, né? Perfeitamente. Aqui é mais uma questão voltada a custo. Eu deixo ligado o motor, a energia elétrica, isso é custo para o produtor. Agora o produtor imagina poder ligar menos esse ventilador, porque eu tenho um produto que retém essa umidade. Para vocês terem uma ideia, esse produto que a gente está falando, ele tem menos de 1% de umidade. Então tu pega uma cama de 50%, 40%, 60% de umidade, vocês já imaginaram eu poder já imediatamente retirar pelo menos 35%? E ao longo do período, de um mês a dois meses, poder tirar tudo? Isso é muita coisa, né? E aí é como a Elisa está falando. Aumenta o bem-estar, o animal está melhor, ele se desloca menos, fica menos incomodado, ele tem mais atenção para o coxo. Come mais, engorda mais, produz mais carne, produz mais leite. É um dois em um, né? O produtor pode usar na lavoura e aliar o uso no gado, naquele sistema de integração lavoura-pecuária que alguns já utilizam, né? Três em um. Eu vou trazer aqui uma surpresinha. Opa! Tem produtor que aplica na cama, enriquece a cama com calça e enxofre com o nosso produto e está vendendo agora um adubo orgânico enriquecido com calça e enxofre e agregando valor. Então é como se fosse na suinocultura, a gente só não aproveita o berro. É isso aí. Agora a gente vai conversar com um produtor, então, para saber o que isso beneficiaria lá para ele, se ele já estivesse usando. Voltei como prometido com o Marcos, que é criador de gado gérsia há mais de 15 anos na região de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul. Marcos, o pessoal da Sul Gesso me falava que a umidade é um problema na cama de pecuária. Você sofre muito com isso lá? Na verdade, a gente está numa região bastante seca e quente, né? Mas em alguns períodos do inverno, a umidade realmente é um problema. Muitos dias de chuva e que não tenha sol com a umidade do ar grande, então a gente acaba tendo problema de umidade na cama. Ela não vai fermentar, né? Então a tensão é maior nesses períodos. O gado sofre? Na verdade, a gente tem que ter muita atenção à cama para não ter os problemas de mastite, né? Que essa umidade poderia estar, a não fermentação da cama poderia estar surgindo. Então, é um problema nessas épocas. E a gente estava falando antes do sulfato de cálcio, que é uma solução que chegou para tirar justamente essa umidade das camas aviárias e de pecuária. Você já pensou em usar? Acha que pode ser uma boa solução lá para o teu caso? É, na verdade a gente sabia isso de cama de aviário, mas ninguém ofereceu ainda para a cama de bovinos. Mas acredito ser um bom serviço para essas épocas críticas. No verão, realmente, para nós a umidade não é problema, até porque a nossa cama não está super lotada, ela está com uma lotação baixa. A gente calcula 9 metros quadrados por vaca jersey. Nós estamos trabalhando com 11, então elas estão folgadas. Mas no inverno, com umidade alta do ar, daí seria interessante usar, se vai controlar melhor a umidade da cama. Tá certo. Obrigada, Marcos. Fica a dica para você aí, então.